E aí, guatado, 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 meus amigos! Tá aqui encheu o pneu do carro, tá? É que o pneu, ele baixa um pouquinho o ar, então tem que dar um pouquinho de carga para estabilizar o pneu, tá? Agora, tá maluco ou quê? Tá meio enjoado, meio doido. Esse comprecer aqui é baratinho, tá, galera? Bem barato aqui, fica em média aí, que é 30 dólares, 35 dólares. Esse pneu aqui não, essa tranqueira toda aqui é minha, tá? Olha a quantidade de óleo que eu troco. Aqui você não pode deitar óleo em qualquer sítio. Então, isso aqui é toda a troca de óleo que eu fiz. Não naquele caminhão. Não só naquele caminhão, bem dizer o que eu quero dizer, tá? Vocês até podem ver que tem diferente tipo de óleo. Naquele caminhão eu uso isso aqui. No outro eu uso esse, porque tem bem menos milhagem. No outro eu uso aquela aí, tá, galera? Às vezes eu não filmo tudo, eu não filmo tudo, não filmo tudo mesmo. Essa tranqueira toda tem que colocar no lixo. Isso tava tudo congelado. A rebabadeira estragou, tudo isso aqui tava congelado. Então vou ter que levar tudo isso aqui no lixo, tá? Vou despejar lá no lixo. E o lixo aqui é por cada área em que você vive, tá? O lixo é por cada área em que você vive. Que carro bêbado danado, olha aí. Não dispara. E cento atenta e tal galões, tá, galera? E tava mesmo vazio. Por quê? Porque eu não tenho muita paciência de parar toda a área nos postos pra abastecer. Eu geralmente eu abasteço de uma única vez. E tô a colocar mais barata, tá? Tô a colocar mais barata, 87. Antigamente eu colocava esse aqui. Mas me disseram que nesse carro não faz diferença nenhuma. Colocando aquela ou essa aqui. Só tô a gastar dinheiro em vão. Porque esse carro aqui, ela usa até gasolina 85 a regular. Tá, galera? 99. Não encheu. Vou ter que remarcar novamente. Por quê? Porque o meu cartão, ele dispara em 100 dólares. Agora, o que eu faço? Não é? Desmarcou. Yes. E depois vou novamente. Totalizem aí. Já entrou 99 dólares, tá? Vamos ver quanto é que vai entrar mais. Esse carro de Gilberto aqui é um bebadão. É um bebado. Coloquei a tarjeta aqui, que é o cartão. Vamos ver pra colocar o pin. Enter. Cut car, autorize. Nero, rush car. Continue. You want to wash. Essa aqui é a salavagem, eu pago mensalmente. Esse preço que eu pago é pro mês completo. Enquanto esse aqui, tá colocado, se põe uma alavanja. Grave o moço. E coloca novamente. Aí vamos ver quanto é que vai entrar mais, tá, galera? Mais 21 dólares, tá, galera? Quanto é que vai dar o total? 100 e quê? Vamos ver aí depois, tá? Ou vocês vêm dizer, ou vocês somam. O que eu abaixei há pouco tempo, e mais o que eu abaixei agora. É muito combustível. Agora vamos ver abaixei mais outro. Deixa o couro e leva o ouro. Galera, eu já comprei muita peça aqui, tá? Eu já comprei muita peça aqui. O Gilberto aqui era o mecânico da região. Eu mexia em muitos carros, muitos clientes que eu tinha aqui, tá, galera? Eu tinha muitos clientes. Porque eu tinha uma página no Facebook, que é onde eu divulgava o meu negócio. Eu fazia limpagem de carro internamente, troca de olho, calços, que são os travões. Fazia troca de transmissão, troca de motor. E eu ganhava bem na altura. Ganhava muito bem. Me compensava muito o trabalho que eu fazia. Essa aqui é uma outra peça aqui nos Estados Unidos, tá, galera? Aqui, essas outras peças, elas vendem de tudo um pouco, tá? Vocês podem ver que isso aqui é material para caminhão. Vocês podem ver isso aqui? Geralmente, acho que eu compro por 15 dólares. Ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais. Ah! Tem tanta coisa aqui que eu não esqueceria. Opa! Olha as luzes que eu uso no caminhão. Não sei onde vocês... Não, não sei. Ei, Pablo, como você está fazendo? Tudo bem, tudo bem. Você conseguiu? Ah, sim. Posso pegar um motor de brake? Sim. 2010? Ok. Sim, F-150. Você precisa de frente, não é? Não, é só o back. É só o back. É só o motor, ajuda-se, mano. F-150. Sim. É só a regular F-150? Sim, sim. F-150 ou algo assim? Sim, a lote. A fronte rotor? Sim. Não, a rear. Sim. A fronte one não tem páss, eu já ouviu. Oh, sim? Tem uma luz que vem aqui. O que é o motor? Fio, eu acho que é o 504. 504. Sim. O que é o motor? Ah, eu acho que é 6. Sim. 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 Você não precisa de páss? Eu tenho, eu tenho que falar sobre isso. Sim. 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 Meus amigos, não é só vocês que têm dificuldade de me entender, tá? Aí o rapaz estava se recordando antigamente quando eu fazia muita compra aqui. Como eu ia lá toda hora, os mais antigos dessa loja, dessa autozone, me conhecem. Então, quando eu falava 443, o meu número que eu usava na altura, ainda tem esse número teu, só que eu já não uso tanto ele, eu uso outro número. Então, ele começava com 443. Como eu falo muito rápido, eu chegava 443, outras pessoas que trabalhavam lá, ficavam sem me olhar, aí eu falava 443, ok? E eu falava um pouco mais rápido, oh, eu sou só, 443, aí sim, tá, galera? Então, era bem complicado de libertar, a dificuldade que vocês têm de me entender hoje. Até os americanos também têm essa dificuldade. Agora, eu vou parar aqui, vou trocar os meus travões e vocês vão ver mais um pouco, tá? Vamos ver mais um pouquinho, o que é que o Gilberto faz na folga? Gilberto na folga come bloco. Gilberto na folga também faz o mesmo que ele faz em dias normais, tá, galera? Manda ripa! Eu peguei plástico, tá? Eu vou ir na folga, vou comprar outro plástico desse pra colocar, porque esse aqui é só um plástico. Vocês estão a sentir? Tá bom, agradeço Gilberto desmontar isso aí. Fui negligente demais, tá, meus amigos? Mas bem negligente mesmo. Podem falar mesmo. Não, não, vocês vão falar com toda razão. Onde é que o mecânico vai deixar o carro andar até esse ponto? Sou mesmo Gilberto, tá? Fui muito negligente. Ele, pra quem não entende de mecânica, a outra parte tem que estar com esse lado aqui, assim liso. Vocês entendem? Só que ele acabou ficando assim. O que que aconteceu? Eu, quando fui olhar nos travões, eu comecei a ouvir o barulho. Só que eu notei que esse aqui estava bom. Vocês estão a ver esse aqui? Eu nunca troquei esses travões desse caminhão, dessa picape, dessa caminhonete, os de trás. Nunca troquei, até porque eu uso ele há muito pouco. Então, quando eu vim olhar, só espeletei a partir daqui do furo da roda, desses furos aqui. Desses furos aqui. Consegui notar que o carro estava assim, então eu fui na outra roda, verifiquei também. Achei, pá, não sei porque estava esse barulho. Fui andando. Só esses dias, os últimos dias que eu andei com ele, é que eu notei, né? Isso pode ser os travões. Deitei aí embaixo, vi, e pá. Olha como é que ela ficou. Olha só. Não tem como, não tem o que que Gilberto possa dizer para inventar desculpa. Não tem desculpa. Os freios ficarem assim. Mas também o outro problema, além desse aí, são essas peças aqui. Primeiro é que esse carro fica muito tempo parado. Como ele fica muito tempo parado, acabaram ferrujando essas chapinhas. Essas chapinhas aqui, é onde os calços deslizam aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma rabadeira aqui, para tirar o excesso de ferrugem que tem aí. E depois, em seguida, vou montar os outros travões, tá galera? Galera, como vocês viram aí, eu limpei o máximo que eu podia limpar. Agora vou colocar umas chapinhas novas, que eu acredito que no novo travões vem, tá? Não liga essa babuzela do Gilberto aí. Eu acredito que aqui tem, não sei, não tenho certeza. Ah, tá aí, ok. Tá bom. Agora vamos por rapidinho novamente, tá galera? Essa peça, quando vocês trocam os freios, gostam de ver? Aqui, tá vendo aqui, né? Ele tem que jogar assim um pouco. Porque quando você a carrega no freio, no travão, essa peça aqui, ela comprime o disco. Então, como ela comprime o disco, ela depois precisa voltar. Então, quando ela precisa voltar, se ela ficar agarrada nessa peça aqui, nessas pecinhas aqui, ela não volta. É por esse motivo, é que esse disco aqui, ele gastou. De um lado, está vendo que aqui, não tem desnível nenhum. Acho que tem que ser assim. Está vendo? Não tem desnível. Mas aqui, aí ele estragou tudo. Por quê? Porque essas chapinhas aqui, estavam presas. Elas, como criaram ferrugem aí dentro. Está vendo ferrugem lá dentro? Isso que está aí dentro é ferrugem, tá vendo? Olha aí. Viram? Está vendo? Está vendo lá? Então, como criou esse ferrugem, acabou delatando e apertou os freios. Então, por esse motivo, é que ele gastou mal. Mas também não deixa de ser negligência minha, tá galera? Então, nesse aspecto, agora se manda bala. Fechou? Galera, já corrigi, tá? Essa chapinha aqui estava aqui embaixo, mas ela tem que ficar aqui. Essa chapinha é muito importante para fazer quando você passar no salto. Lá dentro, essa peça aqui, essa aranha, ela entra lá dentro. Tem um buraco aí, ela entra. Esse já entrou. Agora, essa peça aqui e essa, essa é para segurar para o calço não mover. E essa aqui é para fazer o calço não baixar nem para baixo. É para comprimir ela sempre para cima, tá galera? Então, é muito essencial ter sempre essa bola no lugar. Fechou? Seu bandido. Esse lado aqui está pronto. Agora, vou para o outro lado, tá galera? Vou trocar agora do outro lado. Depois, em seguida, vou ver se vou lavar a caminhoneta. Também tenho que deitar a frente a minha tralha aqui. Os vídeos de hoje que vocês viram de manhã. Aqui o olho, você não pode despejar em qualquer sítio, tá? Tem lugares adequados para você deitar fora o olho. Deitar fora não, bem dizer. Entregar para eles. Porque esse olho aqui, eles vão fazer a reciclagem. Vão refazer novamente. Tá galera? Mas muitas das vezes já não vão fazer para automotivo. Muitas das vezes vão fazer para alguma outra coisa, não sei. Mas eu só sei que eles vão reusar novamente esse olho. É uma companhia que você leva lá. Até eles até compram. Só que eu só levo lá para despejar. Eles compram. Só não sei quanto é que eles compram por cada galão. Acho que talvez pagam por galão. Talvez que é... 4 dólares? 3 dólares? Talvez 1 dólar? Não sei. 50 centavos? Não faço a mínima ideia. Quando eu for para lá, eu vou mostrar para vocês, tá? Galera, o parafuso sempre tem que apertar em cruz. Galera, o parafuso sempre tem que apertar em cruz. Quando eu acabar de trocar o outro lado, aí eu vou revisar com o torquímetro, que é com o dinamômetro. Tá galera? Vou trocar desse lado aqui. Vou trocar também daquele lado lá. E depois, eu vou trocar os... Vocês podem ver que aqui em frente é novo. Está a ver? São novos aqui em frente. Depois eu vou trocar o... Como é que é? A mangueira dos freios, tá? Vou trocar as mangueiras de freio porque eu vi que essa roda aqui, ela está aquecendo. Quer dizer que a mangueira que chama-se record, que é o break house, ou hose, ou mangueira de trojão, ela não está a fazer o release. Não está a deixar o freio voltar, o olho voltar com facilidade. Vou trocar também as duas de frente. De trás, já verifiquei, estão boas. E é só o olho, tá? Essa caminhoneta aqui, eu vou dar uma levantada nela. Possivelmente, eu vou levar ou na Flórida ou em Norte Carolina. Tenho uns projetos com ela. Eu queria comprar uma outra caminhoneta. Mais recente. Para fazer o que eu queria fazer. Mas... Falei com a pessoa que vai dar o grau nela, como eu quero que fica. Não vai alterar muita coisa, tá galera? Só vai tirar os podres. Vocês estão a ver? Tem podres aqui. Ele só vai tirar esses podres aqui, tá galera? Ele não vai mexer muito na caminhoneta. Vai trocar também essa coisa aqui. Essa coisa de subir, ele vai trocar também. Vai meter uma outra, mais recente. Essa caminhoneta é de 2010, tá? E vai trocar também os pneus. Vai meter os pneus diferentes, um pouquinho maiores. Vocês podem ver que esse carro aqui está com... Cento e pouco mil quilômetros. Ah, milhas. Para uma caminhoneta dessa, cento e tal mil milhas, olha aí. Dá para vocês verem? Ah, vê o sinal da porta. Não está a ver mais. Ela está com cento e tal mil milha, tá galera? Não está a ver. Está com cento e tal mil milha. É melhor a pessoa pegar e fazer o que quer fazer com isso aqui, do que fazer com uma outra. Viram? Cento e tal mil mil milha e 951. Hoje, está a ver? Quando acontece isso no carro, olha aí. Não gira. Olha, está duro. Está a ver como ele está duro? Agora está soltando aos poucos. Está a ver? Eu tenho que fazer força para ele girar. O que acontece? Daqui a alguns minutos, eu vou dar alguns minutos, ele vai recuar todo o óleo. Isso é por quê? Porque o record, que é o tubo que leva o óleo quando você carrega no freio, é um tubo que traz o óleo aqui para as rodas. Aquele tubo é de borracha, ele é flexível. Só que quando ele vai ficando gasto, aquela borracha aí vai fechando. Quando vai fechando, você pisa no travão. Mas quando você tira o peito do travão, ele não recua imediato o óleo. Supostamente, ele devia recuar imediato. Ele não recua. Muitas das vezes, as pessoas pensam que é o cálipo. O cálipo é esse aqui, as maxilas das pastilhas dos travões. Eu não sei como é que chama isso aqui. Em português, em Angola, nós chamávamos de cálipo. Como é que é cálipo? Já nem me recordo mais. Mas é essa peça aí, tá? Quando essa peça aqui está com problema, também dá o mesmo sintoma. Só que muitas das vezes, as pessoas trocam isso aqui. Se antes trocarem algo que é bem mais barato, é um pouquinho mais difícil de tirar, mas é mais barato. Tá, galera? Que é o tubo. Estão vendo agora como é que ele está rodando um pouquinho mais leve? Estão vendo? É, mas vamos ver. Vamos ver daqui a nada, tá, galera? Ah, bem. Olha aqui. Está rodando, né? Eu estou fazendo força. Está rodando. Ele está ficando mais leve, cada vez mais. Agora eu vou pisar no travão. Pisar no travão. Uma única vez. Soltei o pé. Vamos ver que ele colou. Estão vendo, galera? Estão vendo? Não vai. Nem a pau. Olha, está girando um pouco. Está? Viram, não é? Vou mostrar o que é. Gilberto, a notícia atualidade e a informação. Ele não move, não gira. Agora, eu vou desapertar o tubo do sangrador. Você está vendo? Nesse momento aqui, ele já tinha que estar a respingar o olho dos travões. Só que ele não está a pingar nada. Não sai nada. Essa mangueira está estragada. Está lixada. Agora, vou ter que desapertar aqui em cima. Se aí em cima começar a pingar, quer dizer que o problema está nessa mangueira. Então, eu vou tirar essa mangueira e vou comprar uma outra, tá? Essa peça aqui está boa. O problema não está na peça. Está, galera? Está a ver aqui? Está a pingar, né? Ainda nem tirei tudo. Está a ver? Isso também é o que devia acontecer lá embaixo. Acabei de mostrar pouco tempo. Agora, vou tirar e trocar esse tubo aqui e já era. Meus amigos, vou deixar tudo assim espalhado. Eu estava a barbadeira, o telefone, essa peça aí. Até o telefone vai ficar aqui, tá, galera? Vamos ver. Eu vou ir, vou subir no carro, vou vazar. Vamos ver como encontrar o telefone aí. Vamos ver se Gilberto vai encontrar o telefone lá, tá, galera? Vamos ver. Deixem aí nos comentários se também encontraria. Está a ver quanto é que deu? A mangueira dos freios ficou 48 dólares e 99 centavos. E olha que está aberto, tá? São agora esse horário que eu comprei. Está aberto. Tá, galera? Agora, vou colocar isso lá e em seguida vou tomar banho novamente. Eu já banhei. Eu já banhei. Esse é o segundo banho, Deus, tá? Quando o Gilberto está em casa, o Gilberto toma banho que sobra. Esse é o nome da loja, tá? VIP. Gilberto estão chegando agora, chegando agora. Será que o telefone foi? Será que o telefone foi, galera? Ai, ai, ai. Deixem aí nos comentários. Ele levou, acho que aproximadamente uns 10 minutos. Ir para lá e voltar, comprar o tubo e voltar, tá? Deixem nos comentários. Se forçar na nossa região, se forçar o telefone da taria aí. Quanto minutos o telefone vai lá? Agora vou montar tudo. Depois eu vou montar tudo, tá galera. Aí, meus amigos, vocês estão vendo como é que ele está passando, o tubo? Ele tem que passar sim. Essa bolinha que está saindo aí. Está vendo aí dentro? Bolinha aí dentro? É porque eu deixei ela sair para sangrar. Depois dele, quando ele acabar de sair aquelas bolinhas, aí eu vou ligar aqui. Quando eu ligar aí, vou abrir esse parafuso aqui e vou deixar também ele escorrer. Quando ele acabar de escorrer, eu vejo que já não está saindo nenhuma bolinha. Aí eu vou pedir para alguém injetar três vezes lá dentro e pressionar. Quando pressionar, eu vou abrir umas duas, três vezes. Ele está sangrado, tá galera. É que o Gilberto mexeu muito com mecânica em Angola. Aqui também fazia muito biscato. Biscato é tipo muito bico de mecânica. Tá galera. Tudo ferrojado aqui. Sal aqui. Moro aqui e evito a comprar carro do norte. Principalmente dos estados Maine, New Hampshire, Vermont. Os carros aqui ficam muito podre embaixo. Mas muito podre mesmo. Se for um carro de dois, três anos de uso, mais ou menos. Até quatro anos no máximo de uso. Mas se for muito mais do que isso aqui, tenha cuidado antes de comprar, tá? Verifica se ele não tem podre embaixo. Porque aqui os carros têm tido muito problema de podre. Por causa do sal. Aqui coloca muito sal e muito químico. O químico que colocam aqui no estado de Massachusetts. Ah, demais disso também do Maine. Mas é muito forte. Por esse motivo é que vocês vejam que a neve dissolve toda no asfalto, tá? Então isso é uma dica. Reflitam. Aí meus amigos. Já encerrei meu trabalho, tá? Agora vou descansar, tá galera? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal pra criar nosso canal. Víteo e ideia pra vocês com felicidade. Vamos assim quanto tal. Tudo de bom. Só com você o apoio e a educação a gente chegar lá, tá galera? É não. Gilberto vai na casa. Gilberto vai descansar agora. Gilberto amanhã tem. Possivelmente tem que cargar o caminhão. Se eu carregar amanhã, tá? Amanhã eu vou passar. Tá galera? É nóis. Não esqueçam. Um final de semana bom. Cautela, tá galera? É nóis. Tchau tchau. Música